Para Deus Um dia é como mil anos Mil anos são como um dia Ele não muda Nem mudará, não Ele é fiel Pode passar o tempo que for Sua palavra permanece a mesma Ele não muda Nem mudará, não Tempestades Vem Provar a minha fé E as dores Eu clamo ao meu Pai que diz assim Eu cuido de você Eu cuido de você O meu amor é incondicional Eu não mudo Eu cuido de você Eu cuido de você Envolvido em minha glória Você está seguro Tempestades Tempestades Vem Provar a minha fé E as dores Eu clamo ao meu Pai que diz assim Eu cuido de você Eu cuido de você O meu amor é incondicional Eu não mudo Eu cuido de você Eu cuido de você Envolvido em minha glória Você está seguro E nada se compara A glória que será revelada Cristo virá Cristo virá E nem a morte, nem a vida Nada pode me separar Cristo virá Cristo virá Cristo virá E nem a morte, nem a vida Nada pode me separar Cristo virá Cristo virá Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você O meu amor é incondicional Eu não mudo Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Envolvido em minha glória Você está seguro Eu cuido de você 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 Eu cuido de você